Você por acaso já foi stalkear uma pessoa e ficou vendo o perfil dela por horas e ficou triste pela vida que você tem e ficou querendo ter a vida daquela pessoa ou ser aquela pessoa? Se você já fez isso, eu quero que você assista esse vídeo aqui. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Luana Carolina e esse aqui, ele é o meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo sério e eu quero ser o mais breve possível, tá legal? No começo do vídeo eu falei, se você já stalkeou alguma pessoa, já parou de gostar da vida que você tem, ficou triste pela vida que você leva e ficou querendo muito ser aquela pessoa e pensando por que eu não posso ter essa vida, por que ela nasceu com essa sorte de ser bonita, rica, maravilhosa e ter um namorado assim e eu não. Eu vou deixar claro pra você que as coisas não são assim, a mídia é uma total farsa e você tem que parar de pegar como base coisa que você vê na internet. Eu não julgo quem faz isso porque eu já fiz, já fiquei horas e horas pesquisando sobre uma pessoa e pensando, nossa, como a vida dela é maravilhosa, como ela é maravilhosa. Tá, mas vamos lá começar do começo. Vamos pegar de exemplo a base, sei lá, vamos imaginar uma menina linda, uma menina rica, uma menina maravilhosa que vive viajando, que tem um namorado perfeito e que vive postando coisas maravilhosas na internet, vídeos pulando em lagoas maravilhosas, vídeos pulando de paraquedas e coisas do tipo. Gente, isso é o que ela mostra. Com certeza, se ela tem, se ela pode fazer aquilo, se ela pode pular de paraquedas, se ela pode fazer essas coisas, qual o problema dela pegar e postar? Mas o problema não tá nisso, o problema é você ver e achar que a vida dela é só isso. Achar que ela não tem problema nenhum, achar que a vida dela é assim 24 horas, que 24 horas ela tá rindo com os amigos famosos dela, que 24 horas ela tá com aquela cara maravilhosa e que 24 horas ela e o namorado dela estão se dando bem. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu fico muito brava quando eu vejo alguém comentar no meu perfil coisas do tipo Ah, eu fico triste porque eu queria ser você. Ai, que droga. Como eu sou feia e você é linda. Gente, tá, vamos lá. O meu Instagram. Eu vou falar de mim. Não vou ficar falando dos outros, vou falar de mim. Eu posto a minha... Eu tiro mil e uma fotos, eu faço a minha melhor pose, eu faço o melhor que eu posso pra postar lá. Porque lá é um lugar que eu quero que fique mostrando o que eu tenho de melhor. Eu não vou postar lá quando eu acordar com uma cara de quem tá morrendo com a cara desse tamanho inchada com uma olheira. Não, eu não quero que os outros me vejam assim, então por que eu vou postar isso? E eu vejo que o pessoal pega de base a vida dessas pessoas e ficam tristes e revoltados com a vida que tem. Então pera lá porque a vida não é assim, tá legal? Por que eu não nasci uma Kardashian? Como eu queria ser a Kylie Jenner. Oh my God, por que eu não nasci assim? Kylie Jenner. A vida dela é rodeada de paparazzi, a vida dela é rodeada de coisa, ela não tem privacidade pra fazer nada. Essa é a Kylie Jenner. O que ela mostra? Ela mostra ser milionária, rica e tudo mais. Tá? Ela é isso, beleza. Muito bom, você deve ser muito feliz por isso. Mas ela... E a parte pior? Ninguém mostra. E tantos comentários negativos, e tanta gente que não gosta dela. Imagina o tanto que ela sofre com isso. E outra coisa, e vocês acham que a vida dela é só ir lá e ficar comprando Prada, Chanel? Você acha que a vida dela é só ficar lá linda e maravilhosa? Gente, a vida dela não é só ficar em praias mostrando o corpo maravilhoso que ela tem, tá legal? Ela tem problemas que nem você tem. Ela pode até ter problemas muito maiores do que os seus, que você tem. E isso não faz dela ser uma pessoa melhor que você. Você tem que parar de achar que a vida da pessoa que você tá assistindo é melhor que a sua. As pessoas, muitas coisas só postam o melhor delas. Elas não vão postar o pior, porque elas não vão postar o que ela não quer, que os outros fiquem olhando. Ela só vai postar o que ela quer. Então você tem que parar de achar que a vida das pessoas são melhores que a sua, só porque ela tem um iPhone e tira uma foto mais bonita, ou porque o namorado e ela passam vídeos bonitinhos sempre. Se você for pegar na sua vida como base, como exemplo e querer como objetivo só o que você vê na internet, desculpa, mas você nunca vai ser feliz, você nunca vai chegar a lugar nenhum e você vai ficar a vida toda frustrado por ter a vida que você tem. Você tem que procurar ter a tua vida, o melhor que você pode ter da sua vida, sabendo da melhor forma pra lidar com seus problemas e parar de achar que a vida do outro é melhor, só porque ele posta uma foto que ele tá em Cancun, em Miami, e você nunca nem saiu da sua cidade. Maju e Trindade, esses dias, a guria foi exposta. Ah, mas a Maju é uma pessoa pública? Foda-se! Maju, mira como ela ficou mal com isso. Gente que nunca viu ela pessoalmente dando pitaco em como ela e o pai dela devem se relacionar. Galera, é muito bonito tudo que a gente vê, mas por trás tem muita coisa. Então para de ficar pegando como base a menina mais bonita do Instagram, porque é muito fácil você fazer uma escova, passar maquiagem, pegar seu melhor ângulo pra tirar uma foto maravilhosa. Para de pegar como base o fulaninho que fica viajando e fazendo vídeo pulando de paraquedas, com a namoradinha, eles são patrocinados e ganham dinheiro pra fazer isso. Não é bem assim. A vida das pessoas não são só o que elas mostram na internet, então para de pegar como base isso. Eu quero que esse vídeo vocês tenham entendido o que eu quis falar. Eu não quis falar que as pessoas são falsas porque elas postam as coisas bonitas, porque não, a pessoa tá mais que certa de postar só o que faz bem pra ela, de postar só os momentos felizes. E eu queria deixar esse recado pra vocês pararem de achar que sua vida é ruim, que vocês são inferiores de pessoas que você vê na internet e pessoas que você pega como base só o que você vê. Porque é muito fácil você mostrar alguma coisa, mas é mais fácil ainda você esconder as coisas. Espero que vocês tenham entendido. Eu espero o like de vocês aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. E se vocês têm alguma pessoa que sofre com esse tipo de coisa, que você já se irritou de tanto que ela fica elogiando fulaninha famosa e para de ver as qualidades dela, alguma coisa caiu. Mostra esse vídeo pra ela, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.